Por que salve família, pumba na área, tudo bom com vocês meus queridos, eu espero que sim E rapaziada, estamos aqui família com o Lupin pra fazer uma showcase deles família Ele, desculpem, o grande cabeça gamer nem prestou o Lupin dele Ele é uma tropinha de cápsula família, eu vou tá fazendo aí uma showcase pra vocês Agradecer aí primeiramente ao Bibi por ter emprestado a tropinha né mano E antes da gente começar aqui a showcase, de fato rapaziada, eu queria mostrar uma coisinha pra vocês aqui antes Rapidinho meus queridos É isso mesmo mano, a nossa lojinha do Roblox aqui do canal tá crescendo A gente tá com alguns drips novos aqui família Que eu tô colocando aos pouquinhos pra gente, beleza? Se você quiser ficar dripado mano, e conseguir ajudar e puder ajudar e quiser ajudar Seja muito bem-vindo mano, siga a gente aqui no grupinho Eu vou deixar o link aí na descrição também pra vocês E agora sim mano, voltamos pra showcase Deixa eu entrar aqui no modo treinamento família rapidinho Nosso Brook já tá ali também, então não teremos problemas Só bora, só bora, só bora, só bora Eu ainda não consegui quase nenhuma das tropas família Das novas cápsulas Eu não tenho conseguido farmar muito aí Mas também não tem problema né mano, aos pouquinhos aí a gente vai conseguindo Pegar tudo aí com trade E etc E tendo aquela sortezinha Também né mano Vamos lá família, sem muita enrolação Já colocar ele aqui Vou colocar o Bruto também mesmo Que a gente não vai usar agora Eu já vou tá colocando ele aí no mapa Pra facilitar Depois Bora, 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 bora Vamos ver se o FX aqui também tá ligado Não estava Agora sim, agora sim Vou colocar aquele 3X pra ficar um pouquinho mais rápido Melhor E vamos ver aqui o ataque do Ipin Pelo visto ele começa single target família Isso é péssimo Apesar do ataque speed ser ligeiramente rápido 4 por segundo 2140 de dano Com 60 de range No próximo upgrade Ele já foi pra 10 mil de dano família A range não mudou Nem o ataque speed Isso é ruim Isso é ruim No segundo upgrade Ele já foi pra 21.400 de dano A mesma coisa Não muda o ataque speed Nem a velocidade Agora É a mesma coisa família Parece que não muda o ataque speed Nem velocidade E Vamos ver se agora sim Vai mudar o ataque Ele No próximo upgrade Ele já tá com 36.400 De dano Ele continua single target família Só mudou o estilo de ataque Isso é péssimo Isso é muito péssimo Não muda a range dele Nem o ataque speed também Mas ele já tá com 89.900 De dano Vamos ver aqui família Um pouquinho mais de perto O ataque dele Vai clinar tudo Vai clinar tudo Vai Apesar do ataque speed ser lento Ele conseguiu Mas vamos lá família Vamos lá No próximo upgrade No sexto upgrade Ele já tá causando aí 132.000 De dano Com o mesmo ataque speed Com a mesma range Sétimo upgrade família Ainda não mudou 197k de dano 4 segundos por ataque 60 de range E agora no último upgrade Finalmente manos Ele ganhou um ataque morteiro 4 segundos por ataque 304.000 De dano O ataque speed dele Tá bom Pra range 60zinha dele né manos 60 de range Poderia ser um pouco maior Mas ele tem um ataque speed bom Ele tá com um dano Interessante E vamos ver como é que ele ficou aqui Com o Brook Bora, 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 bora Ele ficou aqui família Com 1.060.000 de dano Isso é até interessante manos Porém 72 só de range Não tá legal essa parte aí Mas é aquela coisa na família É uma tropinha aí mais pra ser colecionável Do que metal Rapaziada Quem gostou do vídeo Deixa o like Que ajuda muito o canal E se você não gostou Também não tem problema Até o próximo vídeo família Falou Valeu Fui Seus lindas e seus lindas